Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Coin na Conta E hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês como tá ganhando criptomoedas aí de maneira gratuita Tá, mais uma vez eu tô aqui mostrando pra vocês Então eu vou estar usando aqui a uma conta da Fawcett Pay Pra estar mostrando aqui como tá funcionando aqui a Fawcett Pra você estar coletando moedas aí a cada 30 segundos Tá, e você vai ter diversas opções aí de moedas pra estar recebendo aqui na sua conta da Fawcett Pay Então eu tô aqui na Eanesolana Tá, e você vai precisar apenas colocar o seu e-mail aqui da Fawcett Pay Tá, então lembrando que você tem que ter já cadastrado uma conta, né Uma carteira da Fawcett Pay Que é uma carteira gratuita pra você estar armazenando aí as suas moedas E você vai fazer o login aí com o mesmo e-mail que você usou na sua conta, tá Na criação da conta Então entrou aqui ó, você tem essas moedas aqui que você pode estar ganhando Tá, de maneira bem simples Tá, então a cada 30 segundos você pode estar clicando aqui no menu E escolher aqui a Fawcett de cada tipo de moeda Então cada link desse aqui significa que você vai ganhar aquela moeda ali que está na lista Tá, então eu abri aqui pra vocês a Litecoin Por exemplo, tem aqui 25 chances por dia pra você estar ganhando 72 Satoshi de Litecoin a cada 30 segundos Todas as Fawcett são de 30 segundos, tá Os valores vão mudar de acordo com a moeda E as tentativas por dia também podem mudar Tá, então você escolhe a moeda que você quer ganhar Desbloqueia aqui o capítulo Marcando ali as palavras na ordem Tá, no caso ali como está em números Você vai resolver ali É, a equações Tá, e vai organizar na ordem Que é solicitada ali pra vocês Depois de ter passado ali por Uma verificação Você clica ali em Klein No Tá, pra estar resgatando aí É, o seu dinheiro Então automaticamente o dinheiro já cai na sua conta, tá Todos os pagamentos feitos na Fawcett Pay Normalmente sempre caem na hora mesmo Tá, então você entra lá na sua carteira da Fawcett Pay E verifica os pagamentos caindo aí É, de maneira automática A cada vez que você É, resgatar lá a recompensa na Fawcett Tá, então resgatei aqui É, algumas frações de Litecoin Vou carregar aqui a página E vai ter ali o pagamento do Litecoin Que a gente acabou de sacar aí Com essa Fawcett aqui Os valores dependem É, muito da atividade que você faz na internet Tá, as Fawcett normalmente pagam frações Tá, menores ali em dinheiro, real, em dólar Né, na cotação Mas não se preocupe muito com os valores recebidos em dólar Tá, se preocupe em acumular criptomoedas Para que no futuro elas possam se valorizar E aí sim, vocês vão ter uma continha significativa aí Ao longo do tempo É, no momento atual realmente Você, olhando ali a cotação da moeda Vai estar bem baixo mesmo Porque são frações daquela moeda Mas se você for pegar ali Quanto que vale uma moeda inteira No longo do caminho Você vai ver que ela vai se valorizar E o seu dinheiro vai crescer ainda mais Então é só você escolher ali Outra moeda para estar recebendo Tá, caso você queira fazer todas as tentativas de cada moeda Fique à vontade Tá, depois que você entrar aí na sua conta Então eu fiz aqui mais um resgate Para mostrar para vocês aqui em Solana Tá, e a cada 30 segundos você retorna lá Naquela falsete Daquela moeda ali que você escolheu E faz tudo de novo Vou mostrar aqui para vocês de novo Tá, o pagamento agora em Solana Tá, como eu mostrei aqui para vocês Na Litecoin, ó Aparece aqui, ó O nome do site As frações recebidas ali, ó 610 satoshi de Solana No dia 11 de agosto de 2023 Tá, então tudo que você for ganhando Vai sendo calculado aqui Nas suas criptomoedas E a gente acumulou aí mais de 60 dólares Ao longo desse mês Vendemos uma parte Para estar recebendo em reais Tá, e aqui A gente já tem 50 dólares já recebidos Gostou do conteúdo? Inscreva-se Deixe o seu like E comente caso tenha alguma dúvida